Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo da série Caçadores de Games e eu queria mostrar para vocês aqui o que eu peguei na feirinha aqui de Campinas, beleza? Então vamos começar aqui com esse controle aqui, esse controle aqui do Wii, controle clássico, paguei R$15,00 nele lá na feirinha. Olha que bonitinho, esse controle aqui ó, é controle do Wii, encaixa aqui e pronto, é só jogar, bem legalzinho né pessoal? Próximo item aqui ó, eu estava procurando lá na feirinha lá que eu tinha visto uns dois já, aí eu encontrei esse aqui ó, o Kinect do Xbox 360, perguntei para o rapaz o preço, ele falou que estava com R$50,00, só que ele falou assim aqui, e para levar com R$50,00 eu tenho que levar mais duas coisas né, para a beleza né, estava procurando esse aqui, aí peguei esse Kinect aqui e praticamente de brinde veio esse volante aqui ó, vendo? Genius, a marca Genius ó, do Playstation 2 esse volante aqui, também veio o pedal dele, peraí, deixa eu colocar um pouquinho do lado aqui, aí veio o pedal dele também, tudo isso daí por R$50,00, tudo isso daí por R$50,00, tudo isso daí por R$50,00, já estava indo embora já, estava indo embora já pessoal, aí eu encontrei esse aqui ó, controle aqui de Nintendinho, tá vendo? Controle turbo, a entradinha vira igual do Nintendinho antigo, tá vendo? Aí vendo lá, bem escondidinho lá no meio das coisas do cara lá, olha só, um Super Nintendo lá também, aí peguei os dois, os dois também peguei e saiu por R$50,00 também, só os dois, bem bonitinho esse controle né? então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá aquele joinha para ajudar a nós aqui, fortalecer e divulgar o vídeo, beleza? Se inscreve no canal aí, compartilha nas redes sociais aí, tamo junto, é nóis, beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!